Eu falei, nossa, tem nada a ver comigo, Bolsonaro ia muito lá, Bolsonaro demais, quando a gente queria, isso uma vez já no programa do Luciano, quando a gente queria aumentar a audiência, a gente chamava Tami e Bolsonaro, o pau quebrava a audiência lá em cima, e os dois foram eleitos, Pois é, então você vê que eu tenho chance, aí, brincadeira, chegamos nessa reunião, e ela falou, você vai trabalhar, o que você acha de Bolsonaro, só para dar uma, eu vou comer ele, como ela, não, como ela, não, peraí, para tudo, isso aqui vai ser o maior corte desse programa, eu estou me preparando psicologicamente há vários dias, para poder comer o Bolsonaro, não, 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 mas comer assim, você acha ele gostoso, cara, não, você tem tesão em Bolsonaro, velho, cara, não é questão de achar gostoso, na época eu não comia ainda, mas assim, é questão de imaginar aquela cena, entendeu, você consegue se imaginar comendo Bolsonaro, consigo imaginar, não, isso é louco demais, eu consigo, mas está fechando os olhos e comendo Bolsonaro, é um negócio muito triste, imaginar que alguém consegue se pensar comendo Bolsonaro, nem a Michele faz isso, cara, não, ela faz pior, ela dá para ele, mas enquanto você vê aquele corte na barriga dele, assim, aquela coisa horrorosa, ele vai estar em outra posição, querido, ai, meu Deus do céu, não, peraí, 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 muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, eu vou explicar até, eu não vou explicar agora, não, vou explicar no final do programa como que eu vou comer Bolsonaro, porque eu vou, e você já viu que eu sou um cara determinado, o que eu quero, eu consigo, cara, você, 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 você está falando, você vai comer Bolsonaro, ok, vamos voltar agora aos assuntos sérios, no final do programa, não, isso para mim é muito sério, um cara que vai comer Bolsonaro, não, isso é um assunto de fórum íntimo, deixa eu ver, você me promete uma coisa, você me promete uma coisa, de repente, você quer ir junto, não, 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 eu gostaria que você filmasse isso, você pode filmar você comer Bolsonaro, mas o Bolsonaro vai deixar ele filmar, rapaz? Ah, não, isso é, pô, sei lá, de repente, né, eu acho que ele vai querer, ele vai querer você comer ele? Eu acho que na busca para as novas eleições, uma cena dessa, seria bacana se não ver o governador lá do Sul, abrir uma situação dessa, né, mas o Bolsonaro é contra isso, ele é contra o homossexualismo meio. Mas você tenta, ao menos tenta filmar você comer Bolsonaro? Olha só, você é, como é que fala, você foi em homossexualismo agora, mas você é alcoólatra porque você bebeu uma cerveja? Não. Você acha que o cara vai ser homossexual porque ele se deixou comer uma vez? Talvez não, curiosidade, né, curiosidade só. Calma, então vamos chegar a esse assunto com calma até o final, eu vou explicar, vou explicar direitinho, mas vem cá. Mas me promete só isso, você filma, você pode filmar? Olha, se eu ficar nisso... Eu preciso de uma prova, você falar, eu comi Bolsonaro, se ninguém viu você comendo, meu Deus do seu cara. Como que a gente vai ter prova disso? O cara tem fetiche, como é que você chama aquele pessoal que gosta de ver? É voyer, é voyer, você é voyer, né? Também. Também, né, ok. Mas assim, porque tem que ter uma prova que você comeu Bolsonaro, que se você não tiver uma prova, a gente vai poder falar. Não, claro, você acha que é igual ir pra ilha com a Xuxa e ninguém saber, né? Você vai trazer a cueca de Bolsonaro pra mostrar aqui, tô com a cueca dele. Eu acho que é melhor filmar, né? Acho que é melhor filmar. Então, olha só, gente, estamos garantidos, vai ter um vídeo... Até o final do programa eu explico. De Wesley Sattler comendo Bolsonaro. Wesley Sattler vai comer Bolsonaro e vai filmar e mostrar pra gente. Meu Deus do céu. Tanta coisa bacana, eu já falei nesse programa, agora eles vão ficar só em cima dessa tecla. Não, não, eu vou voltar agora. Você promete que vai falar no final? No final eu falo... Tudo bem, no final... Qual é a sua estratégia? No final fala a minha estratégia, tá bom? Mas só me dizer se eu vou ser bem sucedido ou não. Vocês têm os amigos em comuns? Hum... O local já tá escolhido. Ok, vamos lá. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual a próxima pergunta? Cara, pra mim agora... Qual a próxima pergunta? Eu tava falando da Luciana de Mendes. Luciana de Mendes, aí comecei com a Luciana. Ficou nervoso. Desconcentei. Olha a cena, isso tá mídia mundial, hein? Olha só. Estou eu na... No programa da... Como é que fala? Na reunião. Ele até se atrapalhou. Essa cena mexe comigo, mexe no meu interior. Qual é a tua estratégia pra comer Bolsonaro? Que papo é esse, irmão? Eu sei que isso choca muita gente, porque afinal de contas nós estamos falando de um nome presidencial, né? Um cara que odeia o negócio de contato homossexual, quer dizer... Mas você... É um desejo antigo ou foi uma coisa recente? Não, é recente. Nem eu sabia que eu teria essa oportunidade, entendeu? Porque foi uma oportunidade que surgiu. E quando a oportunidade surge... Então a oportunidade já surgiu. Já existe uma conversa? Não, não é uma conversa. É uma luz do fim do túnel, entendeu? Uma esperança. Uma esperança que pode ser concretizada a qualquer momento. O ex-senador Magno Malta tá envolvido nesse... Aí o negócio começou a ficar muito pesado. Ele me atravessou agora com a pergunta e eu sei nem se eu rio ou se eu choro. Magno Malta. Magno Malta é um amigo dele, então de repente a gente... É amigo? É, não sei, né? Mas é meu amigo, eu gosto do Magno Malta. Pois é, por isso que o Magno Malta pode ter ajeitado aí o encontro. Deixa eu contar uma coisa. O Magno Malta foi a primeira pessoa que lutou para que eu fosse em rede nacional. Me levou para conversar com o Bispo Edir Macedo, para que eu estivesse em um lugar na Record. Então o Magno Malta... E não é certo. O Edir Macedo não me deu muita bola, não. Será que poderia ser... Você conversou com o Edir Macedo? Pessoalmente? Eu, o Magno Malta e ele. Então poderia ser um trial, você, Bolsonaro e Magno Malta? Trisal, rapaz. O Trisal é? É Trisal, mas tá por fora. É porque eu nunca fiz essa coisa, eu não sei. Ah, não. Nunca fez essa coisa. Isso aqui, rapaz, isso aqui tem uma história de zoofilia que a gente não pode contar no horário. Deus me perdoe, já imagino. Ele e a Baro Neto. É cabritinha. Cabritinhas. Amar um abraço, saudades a você. Jumentinha, era diferente. Era jumentinha, era diferente. Não, mas vamos falar desse desejo. O rei é jumentão. Eu também. Vai, meu irmão, vamos lá. Você, então, despertou para um desejo de comer Bolsonaro. Não, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, assim, com as minhas questões do que eu gosto de comer, entendeu? Mas então o seu negócio é comer? É sempre, sempre foi. Eu tenho que admitir isso para vocês, eu sou muito glutão. E eu descobri que lá, na Praia da Costa, um lugarzinho bem reservado, bem reservado, você pode comer o Bolsonaro. Não, eu já ouvi falar que em Itaparica tem a chamada Feira do Cu. Não, não, não. Aí ele ouviu falar, ele ouviu falar. Só vivia lá. É a Feira do Cu. Era o maior cliente da Feira do Fiofó. Não é Feira do Cu, ela é a Feira do Derriere. Eu dei outro nome, é Feira do Orifício Circular com Arrugada. É, Feira do Derriere. Você tem que inventar nomes assim, mas... Eu falo, uma pessoa chique, ela não caga, né? Ela faz um download. Download. Então, assim, essas coisas têm que ter mudado. Então, lá, discretamente, na Praia da Costa, eu descobri que num lugarzinho, com uma portinha só, pequenininho, fechadinho, de frente para o mar ali, num lugar super romântico, você pode comer um prato chamado Bolsonaro. É um restaurante. Ah, vai te lascar, velho. Trolei! Trolei, trolei, trolei! Ei, ei, ei! Consegui pegar eles, os reis do riso. Ah! Eu sou foda, irmão! Eu sou foda! Eu consigo coisas que ninguém consegue. A gente passou o programa inteiro achando que esse cara estava... Trolei esses dois que gostam de trollar todo mundo. Não, e as pessoas estão assistindo, que elas estão putas também. Quem ri por último ri, melhor. Desculpa, desculpa. Cara, que putaria, velho. Gente... E a gente, podendo fazer uma sacanagem com ele, ele fez uma sacanagem com a gente. Olha aqui, meu amigo, no restaurante. É um hotel, bistrô, propaganda aí, ó. E ainda faz propaganda do restaurante. Tem um prato... E vão gostar uma semana lá de graça. Tem um prato chamado Bolsonaro. Você pode comer o Bolsonaro lá à vontade. E quanto custa o prato? 17 reais? Aí depende do ministro que você tem que fazer um lobby. Pode ser até de graça. Cara, que doido. Eu fiquei filho de uma égua, né? Sacanagem com a gente. Então tá bom. Pra gente chegar na parte final aqui... Bolsonaro, você respirou mais aliviado agora? Não, meu amigo. Não tem senão erótico. Não, porque ele tá com solução. Ele não respirou mais aliviado. Mas tem uma frustração. Não, não fica aliviado. Eu jamais pensaria em algo tão dramático. Com a vossa senhoria. E eu envolvi até o Magno Malta na parada. Não, Magno Malta. Se quiser almoçar comigo, é convidado aí, ó. Todo mundo. Vai comer também o Magno Malta. Vai comer também o Magno Malta.